Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. Ai, ai! Uuuuh! Bro, bro, bro! Agora vai, vale a pena, bro! Tibia Blackjack, aposto que os Coins ganham muito dinheiro! Tema de Blackjack, roleta! Quest Game, High Low! Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins, semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Radzot, o melhor servidor alternativo da atualidade. Para comemorar os 25 anos do Tibia. O Radzot trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tibia. Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radzot.com.br. Todos estamos aqui. Todos. Os creores, deaduran,真的很难is. VENTS INSCRE vard Cospa'des? VENTS INSCREiend cc. PETE ALEC! Música 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 Maluco, esse scout me atrapalhou tudo aqui mano, vai acabar minha mana, vai acabar minha mana, vai acabar minha mana Música 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 vai ter que contar é sorte será que os caras a votar conosco na esquerda eu defendi contaram com o e moleque caralho caralho você quer aproveitar mas pode dar com o e não cara que isso mano chegaram mesmo chegaram todo mundo aqui traparam vem logo vem logo vem logo e já morri 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 já não tem problema não vamos lá matar chora alguém lá jobs e genial 1 então a e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.